Música Oi pessoal, tudo bem? Então, quero mostrar pra vocês o que é que eu uso pra tirar a maquiagem, pra remover a maquiagem Então assim, primeiro, eu utilizo esse leite aqui da Garnier, que é o Clean Sensitive Leite Desmaquilante Anti-Repuxamento Que ele é assim, branquinho, é um leite branquinho, tipo um hidratante Ó, branquinho Então, eu com uma folhinha de algodão, eu pego o leite e tiro grosso Sabe aquele grosso da maquiagem? Tiro tudo que eu posso Depois desse leite desmaquilante, aí eu venho com esse líquido aqui, ó Que é o desmaquilhador de olhos Desmaquilhador porque tá escrito em espanhol, mas é desmaquilhante suave para os olhos Também da Nivea, gente, eu sou apaixonada pela linha da Nivea Amo, amo, não sabia que era tão bom Então, ele é assim, específico pra região dos olhos, pra não agredir Porque às vezes a gente esfrega o algodão e tal, pra tirar a maquiagem e acaba agredindo Então ele é bem suave, ele é específico pra essa região dos olhos É da Nivea Visage também Ele elimina suavemente a máscara, os lápis também, os produtos que são à prova d'água E é pra todo tipo de pele, tá? Então é o desmaquilhante suave para olhos, Nivea Tá? É super fácil de encontrar, tem até no supermercado Depois que eu utilizo ele nos olhos, eu tiro todo o resto do rosto também Porque ele é muito sensível, se ele é sensível pra região dos olhos, imagina pra pele Então eu tiro tudo com algodãozinho Depois eu lavo o rosto com sabonete líquido da BioTerm Que é essa linha aqui, essa mesma linha que eu uso E passo esse tônico aqui, ó, que também é da BioTerm Pego algodãozinho e passo o tônico Depois da minha pele limpinha, aí sim eu passo o hidratante também da Nivea Que é matificante, que eu já gravei o vídeo falando pra vocês dele, tá bom? Tem o creme de dia e o da noite Mas quando eu tô com muita pressa também, que eu não tenho tempo de fazer esse processo Eu costumo usar as toalhinhas desmaquilantes também da Nivea Tem essa aqui que são toalhinhas refrescantes Pra todo tipo de pele, que é pele normal e também pele mista E elas não são muito pequenininhas, elas são até grandinhas Minha garganta tá... ó o tamanho Então eu tiro primeiro desse lado Depois viro, tiro do outro e depois se eu precisar de mais eu vou pegando mais Eu vou até deixar essa daqui do lado, que eu vou usar ela daqui a pouco E também utilizo essa daqui, que é também da Nivea Só que ela tem um pacotinho rosa Que diz aqui que é pra peles sensíveis e seca Eu não tenho pele seca, minha pele é oleosa Mas eu gosto de usar ela nessa região aqui dos olhos, que é seca Em mim, essa região é seca Então quando eu tô com pressa, eu uso a azul Essa aqui refrescante Pra tirar do rosto todo E essa aqui pra tirar só nessa região aqui dos olhos Tá? Então as duas são a mesma coisa Só muda a embalagem, essa é azul, essa é rosa Peles secas e sensíveis E essa pra peles normais e mista, que é super refrescante E depois também, ando na minha bolsa também Essas toalhinhas aqui ó, da esquina São toalhinhas desmaquilantes sensíveis Então sempre que tá assim, tô na rua, tô no trabalho Tô sentindo que a minha pele tá oleosa e tal E eu não gosto de retocar a maquiagem por cima da oleosidade Então eu tenho sempre aqueles lencinhos matificantes E esses lencinhos que andam na minha bolsa também Que é desmaquilantes Que eu limpo e faço tudo de novo Porque geralmente eu vou trabalhar com uma coisa muito básica É um pozinho e tal É com essa que eu tô aqui, super fácil Então essa aqui anda sempre na minha bolsa Então são esses lencinhos que eu utilizo pra desmaquilhar Pra tirar a maquiagem Os dois da Nivea e esse aqui da Esquino E quando eu tô com tempo, quando eu chego em casa Que eu tenho tempo pra isso Eu uso o leite desmaquilante da Garnier Anti-repuxamento Que você usa, não fica com aquela pele assim Toda repuxada de produto Super fresquinho, natural, hidratante Depois uso o desmaquilante dos olhos Só pra região dos olhos E o tônico pra ficar com a pele limpinha E por último eu passo o hidratante Da noite, da Nivea, o Bye Bye Spot E depois também tem o dia O creme do dia também Matificante Control Shine É nessa maneira que eu faço Super simples Espero que eu tenha esclarecido pra vocês Não tem segredo nenhum Mas nunca durma de maquiagem Que não faz bem pra sua pele Tá bom? Por mais cansado que você esteja Limpa rapidinho Passa um lencinho no decido E dá uma lavadinha, secadinha E vai dormir bem fresquinho Que vai fazer muito bem pra sua pele Tá bom? Então tá, pessoal É assim que eu tiro a minha maquiagem Espero que vocês tenham gostado Esses lencinhos eu sei que tem no Brasil Os meninos já me disseram Então é só você procurar os lencinhos Desmaquilantes Nivea Que são um luxo, poder e sedução Como diz o Michael Beijo pra você, Michael E é isso, pessoal Grande beijo pra vocês Muito obrigada pelo carinho de sempre E é isso, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Obrigado.